A CIDADE NO BRASIL 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 Perfeito, boníssimo! 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 Aplausos 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 Aluja? Aluja, aluja, aluja! Aluja, aluja! Aluja, 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 aluja. Aluja, aluja, aluja! Aluja, aluja, aluja! Seguimos en dañal! O que foi ao mesmo? Sim, pela esquerda do Charlie Sim 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 Boa, boa, boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?